Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunes de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Platinum do Safra. R$1,00? R$1,00 no cheque especial? Você foi aprovado ou foi reprovado? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, toda a família alta renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos alta renda. Então, muito obrigado, Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então, muito obrigado, Leandro. Fique com Deus e até mais. Gente, vocês sabem muito bem que para abrir uma conta no Safra, você precisa preencher os dados junto à conta digital do Safra Investidor. Você vai passar os seus dados, vai passar por uma análise de crédito, CPF, EIG, comprovante de renda, vai passar por uma análise, score, cadastro positivo, e aí sim dar o veredito final se você será aprovado ou não no crédito. Ocorre que muitas pessoas da internet, aqui no canal, foram aprovados com R$1,00 de limite no cheque especial ou até mesmo R$1,00 de limite no cartão de crédito. E aí as pessoas se perguntam, eu fui aprovado ou não? Fui aprovado com R$1,00 de limite? Não. R$1,00 de limite no cartão de crédito é erro realmente, uma falha do sistema do Safra em ter liberado esse R$1,00 para as pessoas. R$1,00 poderia ser R$100,00 ou R$1.000,00 de limite, ou até mesmo R$10.000,00 de limite. Não mais que isso. No entanto, é muito difícil, podemos dizer assim, a pessoa ser aprovado mais que R$10.000,00 sem fazer investimento nenhum junto à instituição do Safra e ter esse limite. Eu falo isso para vocês porque aqui no canal nós temos várias pessoas que são clientes do Safra Private Bank na agência física e a maioria, ou é R$2.000, R$5.000, R$10.000,00 aprovado no Visa Plat. Uma porque eles já foram aprovados também pelo Visa Infinite, ou seja, quando você abre uma conta no Safra Private Bank, na sua agência física, você pode solicitar para seu gerente o cartão Visa Infinite e o cartão Visa Plat. Cheque aprovado de R$1,00? Sim, isso pode acontecer porque você foi reprovado. O Safra geralmente coloca R$100,00, que é o valor mínimo para ter um cheque especial. No entanto, temos no canal pessoas com R$100,00 de limite, mas também nós vimos aqui no canal pessoas com R$1,00 de limite. Esse R$1,00 significa que você foi reprovado, logicamente, no cheque especial. Você não terá limite no cheque especial do Safra, tá? Uma porque você não passou pela análise de crédito positiva, ou seja, você tem uma conta, você tem uma conta digital, uma conta de investimento para você fazer investimento. E lembre-se, uma conta no Safra nada mais é que eles querem que você faça investimento. Eles não querem abrir uma conta digital para que você tenha uma conta digital, tenha um cartão de débito azulzinho, bonitinho, escrito Safra, né? E não use a conta. Nesse tipo de conta de investidores, é uma conta para que você faça investimento. Agora, você tem dinheiro para fazer investimento? É a primeira pergunta que tem que se fazer. Você tem condições de investir no Safra? Você vai trabalhar direitinho a sua conta digital para que eles entendam que você é um cliente bom e lá na frente vai ter crédito? Porque simplesmente abrir uma conta por ter não vale a pena. Ah, Leandro, mas eu abri e não me deram crédito nenhum. Mas todos os bancos fazem isso. Todos os bancos fazem isso. Você abre uma conta e você pode ter crédito nenhum também, né? Você pode abrir no Itaú, no Santander, no Bradesco e todos não te darem crédito, né? E no Safra é a mesma coisa. É um banco digital, é o quarto maior banco do país, né? Então você olha o Safra e é o quarto maior banco do país, né? Então é um banco fortíssimo, é um banco que está há muitos anos na frente aí de outras instituições. O dono do Safra é um dos homens mais ricos do país, né? E você está tendo uma conta digital ligada ao banco Safra, 100% do Safra, né? E ter o crédito ou não aprovado, isso faz parte do crédito behavior score. Você pode ou não ser aprovado. E aí no caso, R$1 no chat oficial, R$1 no cartão, você foi aprovado. No entanto, ser reprovado não significa que não terá uma nova revisão de crédito. Ou seja, você foi reprovado no cartão por R$1,00, no cheque especial por R$1,00, só que pode ser feita uma nova revisão de crédito no seu cadastro. E assim você ser aprovado no cartão do Safra e no cheque especial do Safra. Empréstimo no Safra sem garantia, dificilmente você vai conseguir. Então, se oferecerem para você aí, não sendo o próprio Safra, tomem cuidado. Porque o que mais tem aí na internet é o golpe informando que o Safra está oferecendo empréstimo para as pessoas. E não é verdade. O Safra empresta se você tiver garantia, tá? Então, se você não tiver uma garantia e eles estão te oferecendo empréstimo, não sendo o próprio Safra, tomem cuidado. E sobre o cheque especial e o cartão de crédito, se você tiver aí com R$1,00, como muitos estão reclamando, é normal que isso aconteça porque o Safra te reprovou. Isso é normal. Foi reprovado. Ah, mas colocou R$1,00. Mas se ele colocasse zero, é a mesma coisa. Se tivesse zero aí, é a mesma coisa. Se tivesse no cheque especial zero, é a mesma coisa que você foi reprovado. Porque quem é que vai usar o cheque especial R$1,00? Quem é que vai usar o cartão R$1,00? E se bobear, nem passa. Às vezes está esse R$1,00 aí, às vezes nem vai passar. Não sei se você já fez teste. Às vezes nem passa. E se passar, você pode ter uma nova análise de crédito. Com certeza, o Safra não vai deixar você com R$1,00 no cheque especial e nem no cartão. Tenho certeza disso. Agora, que é realmente uma coisa fora do comum um banco liberar R$1,00 no cartão, R$1,00 no cheque especial? É. Não é normal pra gente ver isso. Apesar que nós estamos vendo nesses últimos tempos tanta coisa acontecer, com R$1,00, com R$1,00, que não é tão difícil nós entendermos que R$1,00 seria aprovado no cartão de crédito. Mas é isso daí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a explicação aqui no canal Cartões de Crédito Outra Renda, no nosso quadro digital. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos do canal, aos nossos inscritos, aos membros, às cidades que estão ligados aqui no canal. Votorantim, um grande abraço pra todos vocês. O pessoal de Indaiatuba, ligados aqui no canal. O pessoal de Ubatuba, ligadinhos aqui no canal. Santos, ligados aqui no canal. A todos do litoral paulista, que um abração pra todos vocês aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho